Essa história é um pouco complexa, então presta atenção pra você não se perder, principalmente agora no começo. Eu sempre morei com a minha mãe, sempre foi eu e ela. O meu pai sabe-se lá quem é, nunca tive nem no meu registro. Na minha casa, onde morava eu e minha mãe, um tio ficou doente e veio morar na nossa casa. E aí o tempo passou e minha mãe ficou doente e a minha mãe decidiu ir morar na casa da irmã dela em Santa Catarina, em outro estado. Eu fiquei morando com a irmã da minha mãe ali, no mesmo bairro, comecei a ser criada pela minha tia. Claro que sempre senti saudade da minha mãe, doía meu coração, mas a minha tia era muito legal, era muito dócil comigo. Ela realmente me criou, digamos que como uma mãe, sempre tive muita consideração por ela. O meu tio, que tinha ido mudar pra nossa casa, arrumou uma namorada e foi morar com essa namorada. Essa namorada do meu tio sempre fazia eventos na casa dela. E detalhe, todo mundo morava um pertinho do outro, sabe? Essa namorada do meu tio tinha uma irmã, bem mais velha, que tinha um namorado. Então, todas as vezes que tinha churrasco na casa da namorada do meu tio, ia todo mundo, a família do meu tio e a família dela. Nisso, tinha um senhor. Nunca vou esquecer o nome dele. Um dia, foi ter um jantar na casa dessa namorada do meu tio. E eu tava lá brincando na casa dela. E eu sempre ficava na casa da namorada do meu tio, porque tinha barbies, boneca, bola. Digamos que era um lugar apropriado pra criança. E eu era criança, eu tinha seis anos de idade na época. Eu amava ficar na casa dela. E aí, ela pediu pro cunhado dela, ou seja, a namorada do meu tio pediu, pro namorado da irmã dela, pra buscar prato na casa dele, que era bem próximo. E aí, ele pegou e falou assim pra mim, vamos lá em casa me ajudar a pegar prato. Eu era uma criança de seis anos. Inocentemente, eu fui. Quando nós chegamos lá, era uma casa bem grande, muros altos, portão grande. A casa era bem grande mesmo. Eu lembro que ele pegou os pratos, colocou em cima da mesa, me pegou e me sentou no colo dele. E eu fiquei, tipo, sem entender, sabe? Perguntando, o que é isso? O que você tá fazendo? E ele começou a me assarrar ali no colo dele. E aí, teve um momento que ele pediu pra ver a minha calcinha. E eu nunca vou esquecer dessa cena. Porque a minha calcinha era da Polly Pocket. E ele começou a falar que ele amava brincar com a Polly Pocket. Então, ele começou a brincar com as bonequinhas da minha calcinha. Só que a minha perna começou a ficar bamba. E eu comecei a gritar, para, para, me solta! E eu comecei a correr. E nisso, ele veio atrás de mim, correndo também. Ele pegou os pratos. Eu lembro da cena dele vir correndo atrás de mim, com os pratos na mão. E aí, na hora, eu tava desesperada. Ele virou pra mim e falou assim, se você contar pra alguém, eu mato você e mato seus irmãos. Porque, sim, eu tinha irmãos mais velhos, casados, né? Beleza. E tudo isso, gente, dentro de um bairro muito simples. Onde todo mundo... Sabe essas pessoas que, quando faz comida, faz evento, o portão da casa fica todo aberto? A gente coloca a cadeira na calçada da casa? Minha família sempre foi dessas. Eu lembro que eu voltei pra lá, pra casa da namorada do meu tio, extremamente assustada. Eu lembro que a minha tia me perguntou se tava tudo bem comigo. E eu falei pra ela, só balançando a cabeça, que sim. Mas, aparentemente, a minha cara tava de espanto. Dava pra ver que algo não estava normal. Beleza. Passou, mais ou menos, uns 20 dias, digamos assim. E teve churrasco na casa desse cara. Do namorado, da irmã, da namorada do meu tio. E a minha tia falou, vamos, que não sei o que. Eu falei, tia, eu posso ficar brincando? Ela, não, vamos. E o tio, por favor, eu não quero ir. Tia, eu não quero ir. Eu comecei a bater o pé. E como a gente era todo mundo ali do mesmo bairro, as casinhas, as casas eram todo um do lado de outro. E a minha tia falou, então fica aí. Né, não assisti desenho, fica em paz. Tava segura, digamos assim. E eu fiquei ali assistindo desenho na televisão. Só que eu lembro que passou uns minutinhos. Eu assisti pouquinho desenho. E chegou uma menina um pouquinho mais velha do que eu, uma menininha. Aí ela veio me falando que ela era a neta desse cara, né? Que me levou pra casa dele, da namorada lá. E aí ela me chamando pra brincar. Ela falou, eu sou a neta dele, né? Eu vim pro churrasco na casa do meu avô. Vamos pra lá pra brincar comigo? Ah, eu falei, tá bom, né? Pelo menos tem uma menininha pra brincar comigo. Fui pra casa do cara. Só que eu não ficava em lugar nenhum. Sozinho, de jeito nenhum. O que acontece é que eu e ela começamos a brincar. E entramos ali, tava brincando. A gente tava tão de boa brincando, nós duas. Chegou o momento que ele chegou no cômodo que nós estávamos. E falou assim, ai, tem uma calça que eu quero dar de presente pra vocês. O olhar que a neta dele olhou pra mim, foi um olhar de medo. Parecia que nós duas tínhamos conversado por olhar. E detalhe, nós éramos muito crianças. Eu senti um medo nela, como se ele também tivesse abusado dela. Ou também tivesse feito algo com ela. Porque a reação dela foi de não querer ir também. Ela tinha medo dele, do mesmo jeito que eu. Então, se ela que é neta não queria ir, eu que não ia. De jeito nenhum. E aí, ele me pegou pelo braço. E me puxou a força. E me levou pra dentro do quarto. E naquele momento, ele abriu a minha perna e começou a querer colocar a mão dentro de mim. Naquele momento, eu saí desesperada. Só que na hora que eu saí desesperada, eu corri. Eu corri, corri pra minha tia. Né? Que tava todo mundo lá no chão. Na hora que eu corri pra minha tia, que eu segurei nela, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito. Ela perguntou o que tinha acontecido. Eu implorei pra gente ir embora, que eu não queria ficar na casa desse homem. E todo mundo achou estranho o que tava acontecendo e tal. Fomos embora pra casa. Chegando lá, minha tia começou a falar assim pra mim. Minha filha, ele tentou fazer alguma coisa com você? Eu não conseguia falar. E ela foi mais específica. Ele tentou colocar alguma coisa dentro da sua perereca? Ela fez exatamente essa pergunta pra mim. E aí, naquele momento em que ela fez aquela pergunta, eu balancei minha cabeça que sim. Ela perguntou, ele colocou alguma coisa aí dentro? Eu falei que não, mas que ele tentou colocar o dedo. Que, inclusive, foi uma coisa que eu sentia muito nojo de mim mesma. Eu achava que, tipo, a culpa era minha, né? Eu era uma criança. E aí, os meus irmãos ficaram sabendo dessa história. Obviamente, os meus irmãos não perdoaram e tacaram fogo na casa dele. Só que, quando eles tacaram fogo na casa dele, ele conseguiu apagar. Porque na hora que eu tava começando a pegar o fogo, ele conseguiu apagar o fogo. Foi na delegacia e fez um boletim de ocorrência contra os meus irmãos. O que acontece é que o burburo aconteceu, né? Todo mundo alastrou a informação. E aí, a gente descobriu que um dia, ele e a namorada dele, a esposa, no caso, tinham ido almoçar na casa da vizinha um dia. E aí, parece que a mulher dele tava na sala com a vizinha. E a filha dela, de 12 anos, foi na cozinha. E ele foi atrás da menina na cozinha. Parece que ela já tinha uns 12 anos de idade. Ele pegou essa menina à força. Jogou essa menina em cima da mesa. Parece que ele já tava até com o órgão dele de fora da calça. Quando a mulher dele chegou na cozinha, viu a cena e gritou assim. Meu Deus! De novo! Se controla, homem! Você nunca se controla! Ou seja, ela sabia o que ele fazia. Ela sabia que ele agia desse jeito. Que ele era nojento. Que ele era maldoso. Que ele era um abusador. Acontece que, como várias vítimas começaram a aparecer, principalmente as crianças do bairro, as pessoas em volta, chegou nos caras da boca, os caras da pesada do nosso bairro, dos traficantes. E aí, na hora, começaram a querer a cabeça dele. Na hora que foi anunciado que eles iam colocar a cabeça dele, ia pendurar a cabeça dele no bairro, na praça do bairro, ele sumiu, ele pegou tudo que era dele e vazou. Ele e a mulher dele. E aí, o que que fizeram? Invadiram a casa dele. Por que que os traficantes queriam a cabeça dele? Por quê? Porque várias pessoas denunciaram. E, além dos meus irmãos terem recebido um boletim de ocorrência, a polícia não fazia nada. Não foi atrás, não questionou, nada. Não rolou nada. E aí, ele fugiu. No que ele fugiu? Invadiram a casa dele. E deixou tudo. Roupa, móveis, tudo. Destruíram a casa dele inteira. Quebraram todos os móveis. Destruíram tudo. Armário, prato. Quebraram, deixaram a casa inteira. E tacaram fogo na casa dele inteira. E deixou a casa dele pegar fogo inteira. A casa dele, até hoje, é toda de cinzas, praticamente, né? Hoje, eu já sou uma menina mais velha. Mas, na época, eu precisei de... Minha tia me levou no psicólogo. Eu passei por vários psicólogos. Porque eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de homem, né? Eu falava coisas assim, coisa com coisa. Porque eu acho que eu desenvolvi alguma coisa. Que eu também não sei o que eu desenvolvi. Mas, eu sei que antes disso piorar, graças a Deus, a minha tia me ajudou a me curar, me tratar. Me levou em médicos, né? E eu consegui, de pouco a pouco, ir me curando e saindo de tudo isso. Hoje, graças a Deus, eu já sou mais velha, né? Eu já tenho meu relacionamento. Eu estudo. Eu trabalho. Eu tenho uma vida digna. Eu sou muito feliz com tudo isso. Mas, eu agradeço imensamente da minha tia ter me criado e ter me protegido. Dela ter me levado em psicólogos. E não ter deixado esse trauma se alastrar dentro de mim. E também, agradeço as pessoas do meu bairro por terem tentado fazer justiça. Que pena que esse cara fugiu. Porque, sabe-se lá, se ele mudou, né? Se ele deixou de ser um agressor. Ou se onde ele está, ele continua, né? Usando e abusando de mulheres por aí. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Eu acho muito bom quando eu recebo histórias que as pessoas fazem justiça, sabe? Quando as pessoas mostram pro agressor que ele não tem voz. Que ele não tem espaço. Que, por mais que no Brasil não exista penalidade de morte, tem pessoas que buscam fazer justiça com as próprias mãos, né? Ah, Paulo, você influencia, você gostaria que fizesse... No caso dessa história, a justiça não interviu, né? A polícia não buscou fazer a parte dela. Então, o meio em que a comunidade tentou proteger a própria comunidade foi ameaçando esse cara, né? E fazendo com que ele pagasse pelos crimes de violência infantil que ele cometeu. Uma das coisas que eu preciso deixar muito clara aqui, gente, é que a OMS, o órgão mundial de saúde, alega que uma pessoa, quando ela tem prazer por crianças e adolescentes, ela é um pedófilo. Pedofilia é uma doença, não é um crime. O crime é praticar a violência contra a criança, que aí já vem do Código Penal do ECA. Porém, quando esse cara, quando essa mulher fala de novo o homem, se controla, primeiro é muito nojento saber que uma mulher apoia, é casada com um cara desse, né? E segundo, se nota que se ele não tem esse controle, é que ele tem prazer por cometer esse tipo de atitude, né? De invadir a inocência e a privacidade de uma criança, de uma adolescência. Mas é uma doença e nem todo agressor de crianças e adolescentes é um pedófilo. Bizarro, né, gente? Porque por mais que um cara que comete esse crime, as pessoas, de forma corriqueira, falam que ele é um pedófilo, não, ele é um agressor. O pedófilo, ele tem o prazer, entende? Ele é incontrolável, né? E nesse caso, parece bastante que esse cara era um pedófilo. Ele tinha prazer incontrolável por crianças e adolescentes e acabava cometendo crime de violência contra elas. É uma pena ele não ter sido preso, é uma pena ele não ter sido pego, né? É uma pena a gente não saber o que foi feito desse cara, porque sabe-se lá quantas outras vítimas ele não pode ter pego, quantas outras vítimas não pode ter passado pela mão dele, e quantas outras pessoas não deve ter sofrido com tudo isso. Eu espero realmente que esse cara pague por todos os pecados, por todos os erros, por todas as maldades, por todas as atrocidades que ele fez com as crianças. E agradeço também por existir pessoas boas no mundo, né, como essa tia que foi detalhada na pergunta, né? Tem muita mãe que não sabe fazer pergunta pra filha porque ela não foi direcionada, né? Às vezes a mãe dela nunca conversou com ela, uma tia nunca conversou com ela, então como é que ela vai conversar se ela não foi preparada, né? E ali ela foi específica, porque criança você precisa ser detalhista. Então quando ela fala ele colocou algo dentro da sua pereré, ela fala abertamente a linguagem dessa criança e fez com que a criança conseguisse expressar o que realmente aconteceu. E eu convido vocês da sua casa a tentarem quebrar um pouco mais o tabu, né, com seus filhos, falar sobre corpo, né, perguntar, explicar, né? Eu tenho amigas mesmo que eu pergunto pra elas, você já explicou pro seu filho que ele tem testículos, que ele tem duas bolinhas, que é frágil, que tem que tomar cuidado, que não pode isso, que não pode aquilo? Não, amigo, nossa, eu nunca imaginei isso. Tá esperando quem? Conversar com seu filho e ele descobrir com os amigos, né? Ele descobrir na rua, ele descobrir nos colegas, sendo que você pode direcionar essas falas, óbvio, com respeito, sem tocar, deixando com que ele mesmo saiba quais são as partes que ele tem e que ali não é um local que nem você deve tocar. Nem pedir licença. Ai, eu vou pedir licença pra pegar na parte do meu filho. Não, nem pedindo licença você não tem que ficar pegando, entendeu? Porque o agressor, ele é inteligente, ele faz isso também, né? Ele, pra pegar numa criança, ele pede licença. Ai, deixa eu brincar, você não viu essa história? Ai, eu amo a Polly Pocket, eu amo brincar com a bonequinha, né? Essa criança, que foi muito esperta, graças a Deus, saiu correndo e acabou fugindo desse agressor. Então, é isso, gente. Eu fico muito feliz que essa tia também levou essa criança no psicólogo. Se existe alguma criança vítima de violência, denuncie, diz que sim, não aceitem. Se você tá sofrendo agressão, violência doméstica dentro da sua casa também, diz que sim, denuncie, saiba que tem órgãos que estão aqui para te defender, porque é crime. E fico muito feliz quando eu vejo adultos conseguindo se comunicar com crianças e levando elas a locais adequados, como no psicólogo, para fazer o tratamento, para não deixar com que isso gere traumas e bloqueios que dificultaria, com certeza, a vida dessa criança quando ela se tornaria, quando ela se tornar adulta. Eu falo mais detalhadamente também sobre várias coisas desse assunto, né? Na minha mentoria do despertar da borboleta. O link vai estar aqui na descrição. É só você clicar no link, você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. E se você já passou por algo do tipo também, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.